Olá, boa tarde. A situação está controlada em São Francisco do Sul. O incêndio em uma carga de fertilizantes em uma empresa de logística deixou a cidade praticamente vazia. 800 pessoas estão em abrigos, doações estão sendo feitas e máscaras estão sendo distribuídas. O governador do estado, Raimundo Colombo, desembarcou há pouco no local e está reunido com o prefeito Luiz Roberto de Oliveira para avaliar melhor a situação. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, e até o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, estão sobrevoando a região neste momento. Uma força-tarefa foi montada e o Exército enviou homens para ajudar no combate à fumaça. Já foi decretada, inclusive, a situação de emergência. Nossa equipe está acompanhando toda a situação e a cobertura completa você assiste no SBT News às 7h20. Até lá.